Durante séculos, os construtores fabricam concreto da mesma maneira, misturando materiais duros como areia com vários aglutinantes e esperando que ele permaneça fixo e rígido por muito tempo. Agora, uma equipe interdisciplinar de pesquisadores da Universidade do Colorado criou um tipo bastante diferente de concreto, um que está vivo e pode até se reproduzir. Os minerais no novo material são depositados não pela química, mas pelas cianobactérias, uma classe comum de micróbios que captura energia através da fotossíntese. O processo fotossintético absorve dióxido de carbono em forte contraste com a produção de concreto comum, que produz grandes quantidades deste gás de efeito estufa. As bactérias também dão ao concreto outra característica incomum, uma cor verde que desaparece à medida que o material seca. Uma grande vantagem do novo material, dizem os criadores, é que em vez de adicionar bactérias ao concreto comum, um ambiente inóspito, o processo é orientado em torno das bactérias, recrutando-as para a construção do concreto e mantendo-as vivas para que mais tarde se desenvolvam. Para construir o concreto vivo, os pesquisadores tentaram colocar cianobactérias em uma mistura de água quente, areia e nutrientes. Os micróbios absorveram rapidamente a luz e começaram a produzir carbonato de cálcio, cimentando gradualmente as partículas de areia. Mas o processo foi lento. Um dos pesquisadores sugeriu a adição de gelatina para fortalecer a matriz que estava sendo construída pelas cianobactérias. E a equipe ficou intrigada. Os pesquisadores compraram a gelatina e a dissolveram na solução com a bactéria. Quando eles derramaram a mistura em moldes e a esfriaram em uma geladeira, foram formadas ligações, exatamente como quando você faz uma sobremesa de gelatina. A gelatina forneceu mais estrutura e trabalhou com as bactérias para ajudar o concreto vivo a crescer mais forte e mais rápido. Blocos do tamanho de uma caixa de sapatos mostraram potencial de construção real. Armazenados em ar relativamente seco à temperatura ambiente, os blocos atingem sua força máxima ao longo dos dias e as bactérias começam a desaparecer gradualmente. Mas mesmo depois de algumas semanas, os blocos ainda estão vivos, quando novamente expostas a altas temperaturas e umidade, muitas das células bacterianas se recuperam. O grupo poderia pegar um bloco, cortá-lo, adicionar um copo quente com água e mais matérias primas, despejá-lo em um molde e começar a formação de concreto novamente. Cada bloco poderia gerar três novas gerações, produzindo oito blocos descendentes. O Departamento de Defesa está interessado em usar a capacidade reprodutiva desse material de construção vivo, para ajudar a construção em ambientes remotos. Os blocos também têm a vantagem de serem feitos de uma variedade de materiais comuns. A maior parte do concreto requer areia virgem proveniente de rios, lagos e oceanos, que está acabando em todo o mundo, em grande parte, devido à enorme demanda por concreto. O novo material vivo não é tão exigente, podendo-se usar resíduos como vidro moído ou concreto reciclado. A equipe de pesquisa está trabalhando para tornar o material mais prático, tornando o concreto mais forte, aumentando a resistência das bactérias à desidratação, reconfigurando os materiais para que possam ser compactados e montados facilmente, como placas de drywall, e encontrar um tipo diferente de cianobactéria que não requer a adição de um gel. O concreto vivo pode ajudar em ambientes mais severos do que os desertos mais secos, como Marte. Não há como transportar materiais de construção para o espaço, disse um dos pesquisadores. Traremos a biologia conosco. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri